Música Mamãe, a melhor loja pra montar tudo em chaval do seu bebê é a Mura Baby, com certeza a mais completa da América Latina, tudo num único lugar. Confecção, eles compram em muita quantidade, do mais básico ao mais sofisticado. Pois é, é direto da fábrica, viu? Aqui você vai encontrar também muita variedade nos kits, kits pra berço. São mais de 600 modelos prontos. É, pronto entrega mesmo. Agora, se você quiser personalizar, tem o ateliê próprio aqui na Mura, é só você trazer o tema, você sonha que a Mura realiza. Vamos falar um pouquinho da forma de pagamento, tudo em até 12 vezes e se você pagar a vista em dinheiro, você tem até 12% de desconto. Vem cá, vamos falar da variedade, olha. Aqui na parte de confecção, você tem mijão várias cores com desconto saindo a R$ 2,20. Gosta do estampado com o pezinho reversível e o bode também estampado saindo a R$ 4,40 cada um. Malha diferenciada, você tem o mijão e também o bode liso, várias cores por R$ 6,15, que é o mesmo preço do estampado com o pé reversível e também o bode estampado R$ 6,15 cada. Aqui você tem macacão a R$ 8,80 e olha só essa variedade. E é uma loja completa, vem correndo pra cá, você tem saída de maternidade, bolsas, malas, mochilas, fresqueiras, tudo num único lugar e mais. E olha como a Mura é completa, tem até lanchonete com refeições leves, tem Wi-Fi pro papai, vem cá. Moda íntima, gestante, peças maravilhosas, incríveis, as melhores marcas do mercado. E a moda casual pro dia a dia também, a mamãe tem que se sentir linda e confortável. Agora dá uma olhada neste paredão, olha a variedade de mochilas, de bolsas, de malas pra maternidade, tem conjuntos maravilhosos. Maravilhosos, vem, a Mura é demais, gente. E aqui você vai encontrar toda a parte de carrinhos, marcas nacionais e importadas, as melhores do mercado. Tudo isso chega na porta da sua casa através de transportadora. Eu falei um pouquinho da puericultura pesada, tem a puericultura leve, chupeta, mamadeira, mordedor, os brinquedos, os eletrônicos, tudo num único lugar. É a Mura arrasando, é a loja mais completa, é a loja que a mamãe sonha, mas aqui ela encontra tudo que ela precisa, viu. Vem gente de outros estados comprar aqui, porque é a melhor loja pra montar todo o enxoval do seu bebê. E eu vou te mostrar os quartos, é a Mura Baby. Segundo o piso da Mura, mais de 50 dormitórios totalmente montados e tudo que você tá conferindo está à venda aqui. Por quê? Tem uma sala de projetos, você traz a planta, tem arquiteto e decorador pra elaborar o projeto de acordo com o seu sonho. A Mura Baby é assim, gente, olha só. E o Brasil inteiro compra aqui. E na parte de móveis, você tem até 20% de desconto no pagamento à vista ou até 12 vezes. E se você levar o quarto completo da linha alta, você ganha poltrona de brinde. Vem, são quatro endereços aqui no Brás, essa loja que eu tô gravando de domingo a domingo, na Maria Marculina, número 118, também entrada na Visconde de Abaité, 63, com estacionamento conveniado ao lado. E curta as redes sociais, é um sonho, mamãe? É a Mura Baby, vem.